Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Tô esperando pra eu entrar na corrida que demorou, que eu esqueci. Meu Deus, é GTA, velho? Sério que é GTA? GTA, mano, corrida de homem. Não, botei padrão, botei padrão. Ah, carai. Não. Já vou aqui mesmo, meu encostamento. Medralha sujo, sujo, sujo. Aham. Porra, eles não te ligam o vácuo com isso aqui. Pra onde vai, mano? Nossa, tá quieto. Eita porra. Todo mundo meio atrás. Ah, não é que não. Tem que fazer um bom negócio, tá louco. Ah, que legal. Ah, mano, esses bagulho aqui é do capeta. Ô, mano, na moral, velho. Por que não falaram que era skill test? Ô, louco, velho. Um caiu. Um caiu. Eu caí, não, né? O Mega tá sacaneado. O Mega sempre... O Mega sempre sacanagem com as pessoas. Ah, mano. O metralho atrapalhou. Pô, atrapalhou mesmo, velho. Um ficou jogando o outro ali, quase que eu me ferrei ainda. Ah, não. Ah, eu te parqueceu na... Ah, velho. Na moral. Para. Nossa, mano, tem que ver o Hugo. Aí, depois o Hugo peclou lá, mano. Ah, vai dizer que é difícil a corrida. Olha, é mó easy. Sai, Fire Head. Ah, Fire Head. Puta. Foi o Destroyer, né, velho, cara. Foi o Destroyer. O Destroyer me jogou lá fora, velho. Destroyer sujo, mano. Eu vou expulsar esse moleque do meu canal, mano. Olha, mano. Ah, de moto não. De moto não, velho. É só de carro só, metralha. Já. Já. Muita concentração. Onde vai aqui, velho? Tem que voltar. É, geralmente é só seguir o checkpoint. Não sei. Ah, tem que voltar, mano. É doida. Espera, Hugo. Ah, velho. Nossa, Hugo. Na moral, você foi arregaçado. Ai, cacete. Não, e Kaito começa desde o início lá de novo. Ai, cara. Ih, fui reto. Ah, mano. Na moral, velho. Que corrida é essa, velho? Ô, filha da puta! Acho que eu vou ganhar. Gosta aí. Aí, juro, mano. Eu gritei filha da puta. Eu gritei filha da puta. Eu olhei pela janela, tá ligado? Na hora, tava passando uma senhora na rua. A senhora olhou tipo... What? Nossa. E esse microfone aí? O microfone enfiado na toba aí. Oi. Que lugar que eu tomo? No quarto lugar? Hugo. Ai, ai, sai. Na moral. Ah, velho. Olha esse Gabriel do capeta, velho. Ah, o cara fez eu voltar lá atrás, velho. Ah, mano, olha só. Olha, liguei bate em mim aqui. Olha só. Nossa. Ah, velho. Ah, mano. Como é que tu passou ali, velho? Eu não consegui. Ai, me ferraram demais. É de boa, meu pai. É, e fácil. Caralho, que arregaçado. Olha que viado parou no meio da rua. Ai, eu já tava lá no deck. Eu já tava lá no deck. Esse destroyer, ele me fez cair, mano. Tipo, ele veio na maldade. Esse daí é sujo, mano. Hugo. Sai, fire head. Ai. Eu não consegui completar uma volta, hein. Paulinho, tô na moral, hein. Eu que tô de branco atrás de tu, hein. Ah, Hugo. Ah, Hugo. Ah, Mega, na moral, tava lá longe já, velho. Tudo de novo. Nossa, Paulinho. Ô, Paulinho, segura o R2 aí não, meu. Já? Ah, não. Não, eu completei uma volta. Fire, perdão. Fire, enquanto for assim, me bate. Beleza, beleza. Não foi eu, não. Não foi eu, não. Mega, Mega. Eu o que? Sai, Mega. Sai. Vem devagar, Mega. O Mega vem. Alô, Prado, velho. Mas como é que eu vou passar? Ah, velho. O cara me burrou, mano. Os caras tá vacilando. Ah, velho. Eu já começo acelerado nessa desgrama aqui. Ah, mano. Se me derrubar de novo, eu vou sair da corrida. Olha o Mega doido já. Ah, velho. Vai tomar no cu esse Thiago ali, velho. É aqui no deck. É aqui no deck. Tem que voltar tudo. Ah, mano. Eu já tava no deck. Eu já tava no deck. Eu tava no deck. Eu bati no NPC e morri. Ô, louco, meu. Olha esse Destroyer. Parece um tanque de guerra, mano. Não pode dar de frente com o cara que você explode. E o cara não faz nada. Mas o tanque de guerra explode assim? Ah, chega no carro na frente de um tanque de guerra pra você ver. Ah, tá. Não, entendi. Eu achei que tu queria dizer tanque de gasolina. Não. Ficou em choque, Mega? Ah, achei que ia cair, velho. Tem que voltar lá em cima. Ô, louco. Que absurdo. Pera aí. Eu quero ter que botar essa cena assim dele falando que o cara rampou no meu c**. E o cara... Ah, tá. Beleza. Eu pulei pra quarto. Ai, quase que eu morri, mano. Seria eu primeiro. Pera aí, Paulinho! Paulinho! Ah! Ah, falei Red. Eu não fiz nada, velho. Eu tô só assim aqui. Olha onde tu me fez voltar, amigo. Ah, velho. Vai se fuder, mano. Três voltas. Quem que é o doido? Três voltas, cara. Pô, já era pra mim ter terminado, Pinho. É de Deus, não, isso. Nossa, metralha. Metralha. Na moral, metralha. Ah, velho. Não, tô muito triste agora. Ah, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai pelo canto. Eu vou botar o replay. Você me derrubou em frente à linha de chegada. Você ia me derrubar, ô, gobiado. Nossa, mas já tem gente terminando, já? Não, 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 não. É o guarda-não assistindo agora. Nada. Não, helicóptero. Pô, se a gente tivesse no PC, eu fazia isso pra tu, mano. Ah. Derrubaram na arma. Tá, vamos com calma aqui. Não, Paulinho! Não! Ah, Paulinho, cai bem na... Olha, eu já ia falar mancada, já. Ainda bem que eu não completei essa frase. O que que tem que falar? Fala, fala, fala. Não, não vou falar, não. Nossa, o metralhé ficou preso dentro do ano. Nossa, o Thiago vai tomar um bloco bonito daqui a pouco. É. Eu fico jogando. Ah, é faria, ó. Hugo, o Hugo, o Hugo, o Lindo. Hugo! Ah, que te atrapalhou? Ah, Jean, ó, Jean, é por uma foda, Jean. Calma a metralha. Calma a metralha, rapaz. Deixa eu pegar uma foda. Não! Não, não é melhor pra mim. E viram o trombaco, cara? Nossa, velho. Tirei um tris agora. Mano! Não, não fiz nada, velho. Ah, o Hugo é sujeira. Eu tô sozinho aqui, eu tô sozinho. Ai, Hugo! Ai, mano, deixa eu pegar o checkpoint aqui. Depois vocês me derrubam. Isso. Vem quarto, mano. Dá pra recuperar. Ah, me derrubaram, velho. Ah, sabia que eu ia morrer essa ranquinha do capeta aqui. Vamos, vamos, Jean. Tô aqui no caixinho, velho. Tem que já virar embasada aqui, ó. O Destroir vai... Não vai mais estar na minha peça ainda daqui a pouco, viu? Aí, eu falei? Já tem que fazer aquela... Eu vou deletar, vou deletar. Na moral, vai. Não! Nossa senhora, velho. Eu tenho preferência, eu tenho primeiro. Dá licença. Ou passa pelo cantinho. Mano! Entrou no deck de novo! Mano, na moral, velho. Não dá pra fazer morrer nesse conjunto de gente, não, nego. Ah, velho. Olha como que eu caí aqui, mano. Ah... Eu vou até lá pelo outro canto, lá por causa do sujo. Virou embasada aqui. Ai, passei direto! Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, eu vou rampar. Sai, sai, sai. Eu vou rampar. Tudo play, saca-se. Ah, mano, na moral, velho. Tô na última volta. Eu já desisti já, mano. Já desisti já, nego. Nossa, eu ia derrubar o Fire. Ai. Eu ia derrubar, você já comeu seu c**. Paró. Tô Fire, viado. Manobra lá, bonitinho, viadão. Manobra lá, eu tô quase ganhando a corrida. Você quer que o manobra bonitinho? Peraí, peraí. Então vai, prefeita tu. Nossa, a polícia tá atirando um no outro. Os dois querem passar por dentro do negócio ali. Ai, ai, ai. Derrubou o Destroyer, derrubou o Destroyer. Ah, velho, olha que cara sujo, mano. Não! Vai. Na moral, velho. E eu desisti, hein, galera. Ah, regou. Tá, o cara que fez essa c**. Nossa, mega. Ô, Paulinho, viadão. Vai, escuta o cara da minha traseira. Ah, uma delícia, cara. Melhor a gente fazer depois, não durante a corrida. Nossa, os policial tão se matando aqui. Nossa, o Hugo tá com a mãe na zona, né? O bicho já... Vai, Paulinho. Vai, vai, vai. Ah, mano, eu já vou no mal. Não! Olha o Mega Lodon aqui, vai. Peraí, Mega. Deixa eu passar. Ai, o Hugo surre. Ué, Hugo, vai por fora, Hugo. Sai e destrói. Ué, Hugo. Poxa, mano, ali não tem vez, não. Passou, já era. Ué, tu falou que aquela hora era pra mim ir embora? Que eu era sujo? Calma, calma, Paulinho. Olha que Paulinho sujo. Mano, tem até polícia aqui. Ah, não acredito que eu morri, mano, no deck. Ah, tô em segundo. Que pago, mano. Eu já morri no deck duas vezes, mano. Tem noção? Sai e destrói. Não, olha a senhora aqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ah, velho. Ah, já sei, mano. Dá pra ir nadando. Vamos sinodificar. Ah, dá ideia não, nego. Deixa nadar, pula na água, hein. Não, dá sim, pô. Fica pulando na água aí pra tu ver uma hora tu consegue. Giã, Giã. Ai, Giã, é isso aí. Serua! Eita porra. Caralho, tu falou que seria eu com a bunda? Ah. Ah, Giã. Tá comigo que eu tô falando em cima do rato. Megalodon, não gosto tanto de tu, Megalodon. Caraca, na moral, não acredito, hein. Tá, guarda, derruba o Destroyer se ele passar aí. Já passou, já, mas já passou, já. Quem que tá em segunda? Destroyer. O Destroyer tá em segunda. Eu tô indo quietinho, viado. Não, vamos ver todo mundo triletar esse Destroyer aí, na moral. Hora do show. Deixa eu mais jogar com a gente. Ah, Giã. Vem devagarzinho, Giã. Caralho, Hugo. Aí. O Hugo vem por conta, viado. Ah, agora não tem sujeira, tá bom. Ah, velho. Olha só que... Não, quase o carro da polícia me derrubou. Tem que colocar lá, não sei o que. Não, me derruba não! Seria eu o terceiro. Não, você tem que embalar pra poder derrubar os caras. O Destroyer saiu. Ah, ele saiu. Ah, velho. O cara estraga a corrida de todo mundo, depois sai na metade, filha da puta. Não, mas ele terminou em segunda. Ele já terminou. Ah, ele já terminou. Mas não esqueci, eu acordei todo mundo. Paulo! Aí, o Paulo! Olha, o Gê vai terminar em quarto. Tomara, moleque. Olha aí, o que burro. Eu tô indo por fora só pra mim não morrer ali no deck, tá ligado? Olha onde eu tô indo. O Gê fugiu no meio das coisinhas. Os carros da polícia não sei do porquê que eles vieram pra cá. Nossa, eu sou muito burro, mano. Odei essas coisinhas aqui. Vai começar o N5. Bumba, 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 ué. Ah, já era. Eu tomei o N5. Ué. Era a intenção. Ah, velho. Na moral, o seu também precisa mudar. Boa, Paulinho. Ah, missão é derrubar a Paulinha. Olha, o Hugo vai te pôner. Puta que pariu. Eu nem encostei, mano. Nem encostei nele. Nossa, velho. Até lá tu deu um porradão nele, velho. Corrido capeta também. Caralho. Não, calma aí que falta aparecer o bonequinho ali. Senão o... Não, tem que aparecer eu. Tem que aparecer... Tem que aparecer meu boneco. Ah, então eu tô ferrado, mano. Então tu vai ter que ficar gravando umas duas horas aí. Coitado. Vai me pegando assim.